Ai, meu móvel! Já tirou, já tirou a foto! João, você vai fazer parte do vídeo? Vou! Como vai ser? O Power Jump, o que que tem? O vídeo? O Power Jump, faz aí uma performance! Não, não, vai gravar essa massa aqui! Vai gravar aí, você, ó! Pode apagar essa mão, você! Já tá fechada? Cris, Cris, veja! Já tá gravando! Gravando YouTube, você vai pro YouTube! Ai, é três vezes maior do que a loja de shopping! Três vezes, mas três vezes de novela! As pessoas estão no shopping de novela! Quem viu, viu! Quem viu, viu! Quem não viu, não vê mais! Quem não viu só na primeira rodada de 2010! Primeira rodada! De WS! Mande sua correspondência! WS! Mande seu feedback pra amable.lapa.arroba.borescent.net Deixe-me ver! Não vê! Deixe-me ver! Fique-me ver! Fique-me ver!